A Riot acaba de anunciar um novo tier de skins chamado Exaltado. Aí você fala assim, ô Tio Lab, eles não estavam demitindo gente? Sim, postaram um anúncio ontem que estavam demitindo mais de 500 pessoas e hoje eles anunciam um novo tier super raro que vai custar apenas mil reais. Bora dar uma olhada, aqui tá o Twitter do Ascarian, quem quiser seguir ele eu peguei porque tá tudo resumidinho da notícia. A primeira skin que vai chegar do tier Exaltado vai ser a Jinx Fragmentada de Arkane, vai custar 32 mil de RP. Ali tá dizendo de 400 a 32 mil porque é naquele sistema de gacha, dependendo do sorteio. Terá dois modelos distintos e três formas diferentes que poderão ser alternadas dentro do jogo ao usar a Control 5, tipo a Suna. É como se fosse uma skin Ultimate, sendo que mais cara. Cada forma da skin terá uma dublagem única que reflete a personagem naquele momento da jornada. Terá efeitos, interface e animações exclusivas pra cada forma. É uma skin Ultimate, deixa eu dar uma mostrada pra vocês aqui. Tem esse teaser aqui, que isso vai ser uma animação de destruição de Nexus. A skin vai trazer isso. Outro exemplo, tá vendo? Vocês vão poder alternar no tipo de efeito que você vai querer ver e no tipo de arma. O visual da arma, o visual do efeito que aquilo vai causar. Eu acho que vai ser um super produto. Sem sombra de dúvidas, vai ser um mega produto. Agora se vale mil reais, a gente entra de novo naquela discussão. E deixa eu mostrar pra vocês a animação de destruição do Nexus. Tá aqui no mesmo poste. Não sei se tem como aumentar isso aqui. Se vocês verem, tá vendo? Explodiu o Nexus. E essa vai ser a animação de quando terminar o jogo. Exclusivo dessa skin. A Riot tinha reclamado há um tempo atrás que não tava conseguindo fazer animações pra algumas skins e pra mapas. Por isso que eles não traziam tecnologias novas. A gente já sabe que é mais uma mentira da empresa. Tá certo? Junto com isso tudo, aqui ó. Vai ser essa orbzinha aqui. Que elas vão custar 400 de RP cada uma. Tá certo? E a variante mítica do Dinho vai voltar. E eu quero mostrar outra notícia. Aqui tá a skin da Vai lendária. Que vai custar 1820 RP. Resumindo. A Riot tá aparecendo com um novo sistema de monetização extremamente predatório. Todo mundo vai querer isso aqui. Eu vou querer isso aqui. E vai custar mil reais por... É temporário. Não vai tá sempre disponível na loja. Então assim, saiu. Compra quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro. Que lute. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Eu não vou ficar enrolando. Tenho pavor a vídeo de enrolação. De ficar falando bobagem. A notícia é essa. Mil conto. Gostou? Me siga. Não gostou? Me siga também. Beijo.